E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade. E eu vim trazer um vídeo sobre uma game jam que eu tô participando, que é sobre a OnePage RPG Jam 2020. E até eu saber dessa jam, eu nem sabia o que era um RPG de uma página. Então aqui ó, no site, aqui no it.io, você tem a OnePage RPG de 27 de julho até 31 de agosto. Então tá aqui, tem o tempo que ainda tá correndo. Então qual que é o ponto? O que que é um RPG de uma página? É basicamente, imagina um RPG de narrativa, de mesa, né? Como se fosse um Dungeons & Dragons, que você tem um narrador que conta uma história, aí você pode ter criação de personagem, você pode ter fichas ou não, pontuações ou não, uso de dados, mecânicas desse tipo. Mas eu vejo como foco desse tipo de RPG a história e as decisões, a narrativa, a conexão entre as pessoas que estão jogando, entre os jogadores e o narrador. Então o ponto é, o RPG de uma página é um RPG desse tipo, que tudo que você precisa tá em uma página. Seja personagem, seja narrativa, sejam as regras, tudo. Tudo tem que tá em uma página. Eles abrem pra você ter frente e verso? Então imagina que no máximo é uma folha, mas eu fiz basicamente uma página só. Aí tem algumas regras, tal, 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 tal. E aqui eu vou mostrar o que eu fiz. O meu jogo se chama Fake Gods, e ele é baseado em, basicamente, Egito. Baseado basicamente na história das pragas egípcias. Não passa um pouco disso, mas então é basicamente sobre a mitologia, sobre esse mundo egípcio. E ele se chama Deuses Falsos, né, Fake Gods. E aqui, aqui nas regras, é um one-page RPG sobre faraós. Eu, por enquanto, só tá em inglês, mas eu vou traduzir. E já tá liberado, então eu vou deixar o link pra quem quiser jogar. E contar uma boa história pode salvar a sua vida. Tem um narrador principal, que é um deus egípcio, e o resto dos jogadores são faraós. Mas nem todos são verdadeiros faraós. E meio que vai ficar a cargo dos jogadores decidir quem são os faraós de verdade ou não. Vão ter eventos diários, dez no máximo, que são as dez pragas do Egito. E cada jogador só vai jogar um dia por vez. Então, cada dia, ou seja, cada evento, é um jogador. Não jogam dois jogadores no mesmo evento. Então, são dez rodadas. E cada jogador pode jogar, no máximo, duas rodadas. Ou seja, são, no máximo, cinco jogadores. Então, eu jogo uma rodada, o meu amigo joga a outra, e assim vai. Imagina que tem cinco jogadores, cada um joga cinco, aí cada um repete, mais cinco, e acaba o jogo. Então, é um jogo bem curtinho. Então, cada dia, cada praga é equivalente a um round. Então, qual que é o ponto? O deus, o narrador, vai contar a praga, vai lançar um dado. Esse dado vai ser a pontuação que o jogador precisa ter pra conseguir passar, sobreviver naquele dia. Então, o jogador também vai jogar um dado. Se ele conseguir só no dado sobreviver, beleza, ele tá seguro. Se não, ele vai ter que contar uma história pra falar, ó, por que que ele é um faraó verdadeiro, e o que que ele, como faraó, fez pra ajudar o povo dele, né, os egípcios, a sobreviver. O que ele fez durante a praga, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma coisa engraçada, pode ser uma coisa triste, uma coisa heróica, o que ele quiser. Então, ele vai falar, ó, eu sou o verdadeiro faraó, eu fiz isso naquele dia, eu ajudei as pessoas desse jeito, ou fiz tal coisa, ou não. Não, eu como sou faraó, eu fudi as coisas mais ainda e tal. E os jogadores, então, vão votar se ele deve ficar ou não. E o jogador, se ele sobreviver, ele ganha uma moeda. Essa moeda, ele pode usar futuramente pra banir outros jogadores. Então, por exemplo, eu sobrevivi numa outra rodada, um amigo meu não sobreviveu e ele contou a história. Eu posso usar essa moeda pra excluir ele do jogo, fazer ele morrer, independentemente da história. Então, um jogo que pode ser feito tanto colaborativo, se você quiser, você pode nem usar as moedas, quanto pode ser um jogo mais competitivo. Eu acho que acaba ficando um pouco a cargo de cada banca, né? Tipo, cada grupo de jogadores. Se eles vão só querer contar histórias e, tipo, ser criativos sobre isso e tanto faz sobreviver ou não, ou se eles vão, de fato, querer, tipo, chegar num vencedor, algo mais competitivo. Então, basicamente, a mecânica é essa. É uma mecânica simples, é rápida, no máximo 10 jogadores, mais o narrador, porque o narrador não conta, né? Nos dias. E aqui, ó, você vai fazer alianças ou você vai dar golpes? Quem que vai experienciar a ira dos deuses? E aí eu coloquei os 10 eventos, né? Que são as 10 pragas. Então, desde a água se transformar em sangue, os sapos, o gado morrer, tem tudo isso. Tem as 10 pragas, de fato, eu dei um pouco uma mudada, mas são basicamente como elas eram. E o visual, ele é bem simples, né? Porque eu fiz, tipo, como é uma Jam, eu fiz super rápido, eu fiz em poucas horas. O jogo inteiro eu fiz em duas, três horas. Então, ele tem um visual bem simples, ele é uma página, você pode baixar e imprimir, pode abrir no tablet, pode abrir no celular, no computador. Dá pra jogar presencialmente, dá pra jogar mobile. E é basicamente isso. Ele é de graça, né? Ele tá no it.io, eu já liberei, eu já cadastrei ele na Jam. Se você achou interessante, baixa, deixa um comentário na página do it.io, sobre o jogo. Tipo, dá uma classificação lá, que isso me ajuda muito na Jam. E é isso. E me conta também aqui, se você gostou do vídeo, se você gostou do jogo. E é isso. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, que me ajuda demais. Eu já tô com quase 500 inscritos, eu achei animal isso. E é isso. Valeu.